Estão convocados os goleiros Carlos Germano do Vasco e Dida do Lugano. Laterais Cafu do Roma, Evanilson do Cruzeiro, Roberto Carlos do Real Madrid e Serginho do São Paulo. Zagueiros Antônio Carlos do Roma, César da Portuguesa, João Carlos do Cruzeiro e Odivan do Vasco. Para o meio campo, César Sampaio do Palmeiras, Emerson do Bayer Leverkusen, Juninho do Vasco, Leonardo do Milan, Rivaldo do Barcelona, Vampeta do Corinthians, Zé Roberto do Bayer Leverkusen e Flávio Conceição do Deportivo La Corunha. Atacantes, Amoroso do Dinesi, Edilson do Corinthians, Christian do Internacional e Ronaldinho do Internacional e de Milão. Brasil! Dita é o goleiro número 1, Cafu 2, Odivan número 3, Antônio Carlos o número 4, Roberto Carlos 6, Emerson número 5, Vampeta 8, Rivaldo 10, Alex é o número 11, Amoroso 7 e Ronaldo. Ronaldo vai com a camisa 9 da seleção brasileira, o técnico é Vanderlei Luxemburgo. Aperta a marcação ali, o Emerson, vem de novo, toma para o Brasil, boa oportunidade, lá vai Cafu, capitão caprichou no gol! Gol do Brasil! Ronaldo foi lá e cumprimentou, que beleza! 1 para o Brasil, 1 para o Brasil, 0 para a Venezuela, já cobrou o Alex. Deu um tapa na bola o goleiro, Vampeta 2, gol do Brasil! O Alex não está não, o Amoroso também não, botou na frente, ganhou a frente, saiu o goleiro, olha só, gol do Brasil! Amoroso, 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 bom toque para o Ronaldo, para o Alex, para o Ronaldo, para o Ronaldo, para o pé esquerdo, gol do Brasil! Mais um do Brasil, mais um do Ronaldo, Antônio Carlos de novo aqui para o Cafu, recebe pela direita, Ronaldinho está um pouco mais atrás. Olha só o Lençol, que beleza! Gol! Laço desse menino que é ótimo! Na primeira jogada deu o Lençol, ele sabe o que faz com a bola, descontraído, alegre! Esse Ronaldinho vai longe, vai longe, que beleza de gol do Brasil! Olha o Evanilson nas costas do zagueiro, o Rorres para o Ronaldo! Amoroso, gol! Gol do Brasil! Mais um, mais um do Brasil! E olha só que lançamento botou na cara do gol, pode sair o sétimo, o Rivaldo largou o goleiro para fora, gol! Gol do Brasil, mais um! Rivaldo! Brasil! Garcia toca no meio, Luiz Hernandes, Antônio Carlos, jogo perigoso! 9 minutos no primeiro tempo, jogada treinada, pardo, tentou o cruzamento, ele insiste na jogada, pardo, bateu para o gol na rede, pelo lado de fora! Cruzamento para a área, bonito chute! Rivaldo, mais um drible de grande categoria! Ronaldo, Rivaldo caiu aqui na esquerda, lançamento para o Amoroso, condição legal na grande área! Amoroso bateu, gol! Gol do Brasil! É do Brasil! Amoroso! Fazendo o terceiro dele na Copa América! Funcionou a dupla! Ronaldo Amoroso! Um forte para o meio! Abriu o espaço! Criou o ângulo! Amoroso faz! Um para o Brasil! Zero para o México! Rivaldo limpou bonito na entrada da área, ameaçou o chute e Jorge Campos não dando rebote! Logicamente que você pode dar essa liberdade porque sabe até onde os jogadores podem chegar! Luiz Hernandes, cruzamento fechado, bola perigosa para o Chávez! Bom toque! Alex na entrada da área, bateu! Gol! É do Brasil! Alex, marcando o seu primeiro gol na seleção brasileira principal! Mais uma tentativa com o Luiz Hernandes! O Divan sai na marcação! Fernandes entortou o Divan! Bonito lance! Dida! O Móstico vem para o jogo! Luiz Hernandes, a marcação do Divan! Bom toque! Garcia girou! Dida! Deixa eu ver que eles devagar vão chegando! Deu para o Vampeta! Que tenta puxar o contra-ataque brasileiro! Que grande jogada do Vampeta! Suárez na marcação! Vampeta arrancou do próprio campo! Tocou na frente! Jorge Campos fez a defesa! 26 minutos! Alex fez a deixada! Ronaldo! Jogada individual! Ronaldo bateu para fora! Na melhor jogada dele no jogo! Ronaldo ficou cara a cara! Perdeu uma boa chance! O México tenta o primeiro gol! Brasil 2, México 0! Falta do Divan! Pardo na cobrança! 2 na barreira! Pardo bateu para o gol! Olha o gol! Gol! É do México Terraças! O México faz o primeiro com o Terraças! O juiz chama! Me parece o Emerson! 2 para o Brasil, 1 para o México! Emerson recebe o seu segundo cartão amarelo! Portanto, não joga contra o Chile! Na Copa das Confederações, em 97, devido a um erro na coleta da urina, o antidote do Suárez deu positivo, depois a FIFA reconheceu o erro! E agora o Rivaldo vai ser expulso por causa que deu uma entrada desleal do mexicano para desespero aqui do Vanderlei e está fora também do jogo contra o Chile. O Brasil já tem dois desfalques! O Brasil tem um a menos, o Rivaldo foi expulso aos 37 do segundo tempo. Falta a favor da seleção mexicana, cartão amarelo. Pardo na cobrança. Jogada treinada mais uma vez por o Hernandes! Estava valendo tudo isso! E continua valendo, o blanco, o batom colocado! O Antônio Carlos se jogou, escanteio para o México! 42 minutos no segundo tempo, Cafu tira de cabeça! Torrado, bateu para o gol! Dida! Junto com a trave, né? Grande defesa! Brasil! Jogador de muita habilidade em espaços curtos, Zé Roberto, já na grande área! Caiu o pênalti! Derrubado, Zé Roberto! Pênalti! 35 minutos no primeiro tempo! Ronaldo batendo o pênalti para o Brasil! Gol! É do Brasil! Ronaldo! Roberto Carlos Faz o cruzamento, olha o gol do Brasil, bola para fora! Zé Roberto ajeitou o corpo, cruzou para o amoroso! Ronaldo insiste! Agora o Brasil tenta na entrada da grande área, não conseguiu! Olha o Ronaldinho, no mano a mano, limpou bonito, botou na frente, Ronaldinho! Escanteio para o Brasil, é liso, é habilidoso! Gonzales, agora sim a bola chega no Nunes, sai o cruzamento para a área, no segundo pau, Rojas bateu mal, mas para o meio da grande área, insiste o Chile! Os jogadores pedem um pênalti, você viu o Pedro Gonzales erguendo os braços, vamos rever! Ronaldo, Ronaldinho, que beleza de bola para o Alex, cara a cara! Para fora! Caiu no pé direito, que não é o melhor, mas teve uma ótima intenção o Alex, levantou a cabeça, repare! Ronaldo, Ronaldinho, Alex, cara a cara, livre! Ele olha a posição do goleiro e toca colocado para fora! Gonzales! Nunes, João Carlos na marcação! Nunes, passou na boa, a bola não saiu! Pênalti! Pênalti a favor da seleção chilena! Aí está a reação de Vanderlei Luxemburgo, pênalti marcado! Uma ótima jogada de Cláudio Nunes! Pedro Gonzales, batendo o pênalti, Dida! Insiste Pedro Gonzales, bola para fora, Dida defende o pênalti! Vibra Luxemburgo! E vibram os jogadores! Ronaldinho, Ronaldo pediu na frente, foi lançado! Que beleza de bola, Ronaldo, faz Ronaldo! Defendeu Ramírez, Ronaldo insiste! O juiz vai dar o cartão! Christian, segundo o juiz, tentou simular o pênalti e recebeu o cartão amarelo! Cara a cara, Ronaldo, mais uma vez, chutou em cima do Marcelo Ramírez! Roberto Carlos, com muito espaço! Contreiras marca a distância, Roberto avança, Contreiras já ficou! Christian pede o cruzamento para o artilheiro do Inter! Christian, ajeitou bonito! Limpou a bola, não chegou no Ronaldo, o torcedor pediu o pênalti! É, e o Banco do Brasil, revoltado aqui com o Vanderlei, o Candinho, o Melo, não se conformam! Queriam o pênalti! Vamos rever o lance! Olha o Christian! Ele ameaçou o chute, o Margas! Foi no carrinho, passou! Ah, foi pênalti! Pênalti! Não tem nem dúvida! Brasil! GOOOOOOOL! Sombra foi do Gonzalez! Sorin trabalhou, bateu! GOOOOOOOL! Da Argentina! Pode ser um bom momento brasileiro, partiu o rival do pé na esquerda, bateu! GOOOOOOOL! Tenta arrancar da frente, insiste no lance, chegou o Ronaldinho, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Lá vem Riquelme, barreira brasileira, ele capricha a batidinha! GOOOOOOOL! Lá vai Ronaldinho, vamos que essa é boa! Lá vai Ronaldinho, insistiu, botou na frente, ficou pedindo o pênalti! Amoroso parte pra cima do juiz! Ele é ligeiro, olha o cruzamento pra Palermo, a bola passa por todo mundo! O Beto chega, chega trombando! E o juiz dá pênalti! Ele e o Diba! Partiu a jaula, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! A bola é tocada pra Riquelme! Vamos pra 35 minutos, os dois pro Brasil, pra Argentina! Antônio Carlos ficou parado! O Ortega se jogou! E agora Antônio Carlos peitou ele! Roberto Carlos chega lá, afasta os dois! Brasil! As grandes bolas, outra vez! Outra vez! Que assistências, é Roberto! Agora, na trave! GOOOOOOOL! De amoroso para o Brasil! Emerson, Rivaldo, com liberdade, Rivaldo! Boa bola pro Ronaldo, Rivaldo bateu! GOOOOOOOL! Do Brasil! Mais um! E olha que o Ronaldo sofreu falta, ele deu a lei da vantagem, Rivaldo veio! E botou no canto esquerdo de Jorge Campos! Brasil! Vamos confirmar a seleção brasileira, que vem tentando um título inértil, é bom que você entenda, é um título inértil, jamais o futebol brasileiro conquistou dois sul-americanos seguidos, ou duas Copa América seguidas, como passou a ser chamado depois o sul-americano. O Brasil vem a campo assim, veja lá, a seleção brasileira vem a campo com o Dido Algoleiro, número 1, Cafu, o capitão, lateral direito, número 2, João Carlos, número 15, Antônio Carlos, número 4, são os zagueiros de área, Roberto Carlos, meia dúzia, lateral esquerdo, Flávio Conceição, com a número 18, Emerson, com a número 5, Rivaldo, com a número 10, e Zé Roberto, com a número 22. Na frente, Amoroso e Ronaldinho, os dois artilheiros da Copa, Amoroso 7, Ronaldinho 9, o técnico é Vanderlei, Luxemburgo, este é o time brasileiro. Do outro lado, a jovem seleção uruguaia, que eu repito, só conquistou, só venceu uma partida, foi contra o Equador, ganhou de 2 a 1. Perdeu na primeira fase para a Colômbia Argentina, depois passou nos pênaltis, autoriza o ato, rala a bola, do defensor Isdalchá, que mal a bola rolou, já veio o desenho do jogo. Zé Roberto pegou a bola e três uruguais já partiram, fazendo os três faltas ao mesmo tempo em cima dele. Aí o Rivaldo marcado. O Brasil leva João Carlos, leva Antônio Carlos, Ronaldinho, o Amoroso, Emerson, todos os bons de cabeça, Ronaldinho prometeu um gol de cabeça, ele embarcar no avião hoje, ontem, aliás, vamos ver se ele faz. Aí o cruzamento, vem a bola para a área, o toque! Gol! É do Brasil! Brasil! Rivaldo entrou na briga da artilharia, subiu, tocou de cabeça, não deu para carinho, ele sai para o abraço para você ver de novo. O toque malandro do Rivaldo, todo mundo puxando ali, João Carlos puxando Antônio Carlos, olha como ele entra, meio de lado na bola, faz o toque de cabeça, o goleiro ainda trombou no Antônio Carlos. Rivaldo saiu para o abraço, agora ele também tem quatro gols, como o Ronaldinho e como o Amoroso, os três entrou na briga da artilharia, e o Brasil vai abrindo caminho para a conquista do bicampeonato. Um para o Brasil, zero para o Uruguai. Aí Roberto Carlos. Faz um trabalho lá na esquerda, vem tocando o bolo do time brasileiro. Este é Emerson. Outra vez para o Zé Roberto, bonito, um toque para o Emerson de novo para o Zé Roberto. Árba, o cruzamento, o Rivaldo chega, botou na frente, bateu o Rivaldo! Rivaldo, veja de novo! O Zé Roberto era a categoria do Rivaldo. Ajeitou, botou na frente, o goleiro saiu, olha o toque que ele deu, o toque sutil, deixou o Carini falando sozinho e saiu para o abraço. Rivaldo faz o segundo dele no jogo. Dois para o Brasil, zero para o Uruguai, bota a frente, agora é o artilheiro da Copa. O Carini saiu esperando uma pancada, ele deu um toquinho, pé esquerdo, por baixo da bola. Mostrou que craque é craque e sabe o que faz. De novo, por outro ângulo, olha como ele deixa o lembo para trás, olha como ele dá o toque, a bola vai mansamente dormir na rede, ele sai para o abraço. Dois para o Brasil, zero para o Uruguai. Uma questão de honra para esse grupo, para a nova comissão técnica, comando o Wanderlei no Xemuga, ele conseguirá o título, um aval para a sequência do trabalho. Lá vem o Ronaldinho, faz esse, Ronaldinho! Gol! É do Brasil! 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 Ronaldinho, no lançamento precioso de Rivaldo, explodiu a bomba na perna esquerda. Esse é o Ronaldinho Carinho, no time com o Ronaldinho, que sabe a luta do Ronaldinho, a força que ele está fazendo, e quem está por aqui está vendo a força que ele está fazendo, se aplicando nos treinos, tentando voltar a ser o fenômeno. Bateu de esquerda, saiu para a comemoração, o avião decolou de novo. Ronaldinho de perna esquerda, que lançamento do Rivaldo, e vai! O avião decolou, abriu os braços, abriu as asas, e saiu para a comemoração o Ronaldinho. Esse é o Ronaldinho, o Falcão, a explosão, a velocidade, a pancada firme, mas que lançamento do Rivaldo. O Rivaldo está estourando, o Rivaldo está jogando muito nesse jogo, e vinha bem na Copa América também, mas essa bola, repara o tapa que ele deu no Ronaldo, na hora certa, o time do Uruguai nem teve tempo de fazer, ali o impedimento, tentaram fazer, mas o Rivaldo deu o toque na hora certa, e aí o Falcão não deu nada. Então aí o Rivaldo conseguiu essa bola maravilhosa, e o Ronaldinho encheu a bola de pera esquerda. Aí o Luxemburgo sai de novo para a comemoração, alguém que pulou, não deu nem para ver quem pulou na frente dele, ali dando um soco no ar. Alguém também da comissão técnica. Terminaram o Oscar Ruiz, 3 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Acabou! Acabou! O Brasil é bicampeão da Copa América. 3 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Dida se abraçando com o Marcos, o titular e o reserva. O primeiro abraço no Dida do goleiro Marcos. Já tinha acontecido quando o Dida pegou o pênalti contra a Argentina. Eles vão junto para a Copa das Confederações. Rivaldo, amoroso, estrelas do futebol brasileiro. O rosto pintado, o orgulho de trazer o verde amarelo. De fazer a festa, mas de fazer a festa com alegria, com educação, com civilidade. Como teria que ser sempre nos campos de futebol. Aí o Ronaldinho, o choro da menina, lágrima nos olhos. De uma menina que talvez nunca tenha pensado em vir ao estádio de futebol. Antes desta Copa América. As lágrimas vêm aos olhos. É uma nova torcida brasileira que surge. É o início. É Roberto Carlos aplaudindo o torcedor. É o Filé se abraçando ali com o Ronaldinho. Pelo trabalho que fez na recuperação de Ronaldinho. É o aval de um título. Para a sequência de um trabalho, como disse o técnico Wanderley no Chemburgo. É a festa brasileira. Veja só. O Serginho nem entrou. Ficou o Marcos Paulo, ficou ali. Também não entrou. Mas está comemorando. Porque a vitória de todo um grupo que sabe que é apenas o início de um trabalho. Que passa por essa Copa América. Que vai passar pela Copa das Confederações. Que tem que atropelar nas eliminatórias para chegar na Copa de 2002. Comissão técnica, jogadores. A festa ali dentro de campo. O Mauro Naves. Toma é quando vocês tiverem condições. Eu sei que fizeram pedidos que só depois da entrega dos troféus. Para que não se invadisse o campo. Mas assim que vocês tiverem condições. Podem entrar aí embaixo. É uma jornada bonita do futebol brasileiro. Com dificuldades normais. Mas uma Copa América é uma Copa América, amigo. É a sexta vez apenas que o futebol brasileiro conquista. O Uruguai tem 14 conquistas. A Argentina tem 14 conquistas. E é a primeira vez que se chega a um bicampeonato. Os jogadores dão as mãos e brincam de roda lá no centro. Olha só. Que imagem bonita. A festa do time brasileiro de mãos dadas. E a torcida diz que já sabia. Essa frase eu já vi. Diz que já... É uma alegria só. É o Luxemburgo inclusive falou. Espera um pouquinho. Vou sair nessa foto. Agora está vendo aqui. Vamos ouvir... Ouvi-lo. Sua primeira disputa oficial no Luxemburgo. E chega o título. Um grupo diferente. Olha, eu estou feliz pelo início do trabalho, pela conquista. E a palavra-chave desse grupo, desde o início, não fui eu quem disse, né? Que falei. Foram vocês que falaram. A união do grupo. Um grupo diferente. Um grupo que tem um espírito de solidariedade, de família. Nós iniciamos aqui sem nos conhecermos. E fomos formando essa unidade, esse entrosamento, tornando o grupo uma família. E o resultado veio, de hoje, coroar toda essa treinatória em 33 dias, 32 dias aqui. Então, 70% dessa conquista pertence ao grupo. E o grupo está de parabéns. Mas, ao início, está sendo formada uma base para a Copa do Mundo em 2002. E tem muita coisa boa para acontecer. Qual foi o aspecto mais importante? Nessa partida de hoje, qual foi o aspecto mais importante que se viu na seleção brasileira? Foi antes do jogo. Antes do jogo, nós fechamos ainda mais aquilo que nós realizamos aqui. Nós procuramos fazer com que esse jogo de hoje coroasse. Não era só os 90 minutos para conquistar uma Copa América. Eram os 90 minutos mais importantes desse início do trabalho. Porque tudo aquilo que nós fizemos até o momento, poderia ser jogado por água abaixo nos 90 minutos. Então, nós fechamos, realmente, nos abraçamos, nos sentimos mais próximos. Não foi só apertar a mão. Foi um abraço de todos nós em busca de uma filosofia, em busca de uma identidade que esse grupo tem que ter até a próxima Copa do Mundo. Parabéns em nome da nossa equipe, Luxemburgo. Aí o Luxemburgo é bom. E aí estão os jogadores. A taça que o Cafô recebeu com tanto orgulho. Todos querem sair na foto. Todos querem participar. Aí o Luxemburgo foi lá também para a foto. É a foto da vitória. Tomara seja a primeira de muitas. E muitas conquistas. E agora, é claro, vamos carregá-lo. Joga o técnico para cima. Isso mostra, realmente, esse entrosamento especial. O beijo do Candinho ali no Luxemburgo. O Candinho foi o fiel escudeiro do Luxemburgo o tempo todo. E o Brasil é bicampeão. A Copa América parte para a volta olímpica. Cafu, troféu, todos os jogadores. Olha lá o César, que não jogou nenhuma partida. Alegria com que ele carrega o troféu. E vai também o César para a Copa das Confederações. A volta olímpica da seleção brasileira no estádio Defensores del Chaco. Nenhum torcedor do Brasil abandonou o estádio. Os uruguaios já foram. Está chorando, Candinho? Você é muito sério. Não, é emocionante, né? Ver essa rapaziada mais nova, né? Com esse brilho, com as primeiras conquistas, né? Então, eu fico muito feliz de ver essa gente nova vibrar, né? A gente vê que você fica feliz e emocionado, chorando mesmo. É, mas pelos jovens. Porque tem jogadores aí que já foram campeão do mundo. Mas esses mais novos, é muito importante isso.